Música Desejo de Aruana Neves Queria que a terra girasse mais lentamente para que os dias durassem mais Eu sou a Lara Eu desejo não exigir da vida mais do que espontaneamente ela me dar Guiando através das boas vibrações Ai, desacortado Agora, o que que ele é que é o último desejo? Desejo de Nanda Saboya Meu desejo é que as pessoas não tenham medo de serem diferentes Ei, tem que cortar Ei, pela diferença! Desejo de Natália Chamusca Desejo paz, amor, saúde, sucesso e dignidade aos que ousam desejar Então vou ter o prazer de ler o desejo de Rafael Turri Meu maior desejo para 2011 é conseguir criar uma rotina mais saudável indo de bicicleta para o trabalho Meu nome é Chico Fernandes, eu sou artista visual e participei da ação e gostei muito Achei que teve uma resposta muito boa e um trabalho muito poético, muito bonito Eu vi muitos desejos bonitos, tipo uma criança falando Eu quero que a perna da minha avó melhore E cortou e subiu Eu vi aquele olhar de vontade mesmo Muito bonito a reação das pessoas e o trabalho também Eu achei linda essa ação Todos os balões voando para longe, os desejos das pessoas Foi super comovente isso Contado com as pessoas na praia Algumas pessoas mais agressivas, as crianças querendo novos balões Outras pessoas doces, tímidas Outras pessoas se concentrando muito em fazer o pedido e acreditando naquilo Foi emocionante, foi muito gostoso O Tadeu Jungle está inaugurando em 2011, aqui no Oi Futuro de Ipanema O projeto Poesia Visual, que é um projeto de poesia contemporânea Que pensa todas as ações conectadas com o formato de poema Que vem se desenvolvendo há algumas décadas no Brasil O Brasil é um centro de reflexão sobre a poesia contemporânea Isso a gente sabe, os poetas estão aí produzindo E hoje a gente fez essa grande ação na praia de Ipanema Soltando esses balões com setas que vão para o céu E numa determinada altura, esses balões eles estouram E os pedidos caem como chuva sobre o Rio de Janeiro Esse é um poema para o Rio de Janeiro Esse é um poema contemporâneo E aí E aí